Eu não vou nem falar nada, eu só vou pegar a sacolinha e vou mostrar pra vocês. Gente, eu tô muito empolgada! Eu fiz a minha primeira compra na Seporra, eu realizei um dos meus sonhos de princesa e eu comprei tudo o que eu queria e eu tô muito feliz, gente, eu quero mostrar tudinho pra vocês. Vamos lá! Gente, eu tô nesse mundo da internet já faz muito, muito, muito tempo, muito mesmo. Eu tô nesse mundo dos blogs e do YouTube já faz, assim, nossa, um século eu realmente sou apaixonada por esse universo e eu sempre quis usar vários produtos de maquiagem, vários produtos que muitas blogueiras indicavam e era, assim, um sonho de consumo gigante e desde sempre, sabe? Desde quando eu me conheço, assim, por menina que é apaixonada por esse universo de beleza, de moda, enfim, de tudo e hoje eu realizei um dos meus sonhos de princesa. Eu fui até a Seporra, abriu agora uma Seporra lá em Londrina e eu fiz a minha primeira compra, gente. E, assim, não ficou nada barato, como vocês viram aí, gastei mais de mil reais e tá tudo aqui na sacolinha e eu quero compartilhar tudo com vocês, quero mostrar tudinho, eu tô muito animada, eu tô muito feliz. Eu sei que pra muita gente isso pode parecer uma besteira, pode parecer algo fútil, mas é um sonho, gente, de verdade. Eu tenho vários sonhos na minha vida, desde sonhos muito grandes até sonhos muito pequenininhos, mas todos são sonhos. Então, é muito gostoso quando a gente consegue concretizar algum deles e eu tô muito feliz de ter realizado isso, de verdade. E eu quero mostrar tudinho pra vocês, tudo que eu escolhi por lá. São coisas que eu queria muito, 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 muito conhecer, muito testar, muito... Enfim, usar mesmo. E, assim, eu gosto muito desse universo de maquiagem. Então, pra mim, assim, é uma felicidade muito grande, muito grande mesmo. Então, bora lá. Confira tudo que tem aqui nessa sacolinha com mais de mil reais, gente. Dá pra acreditar que essa sacolinha aqui tem mais de mil reais aqui dentro? É uma loucura, é bizarro. E eu vou falar o preço de tudo pra vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos abrir a sacolinha da Sephora. Ai, tô muito animada. Gente, eu cheguei agora em casa, são dez e pouco da noite e eu não queria parar, enfim, sem gravar esse vídeo pra vocês. Eu queria muito trazer esse vídeo aqui. Bom, ganhei essa necessaire de brinde, que, assim, é um brinde ridículo, pelo tanto que eu gastei. Eu acho que tinham que ter vários outros brindes, né? Tipo, amostrinha, enfim. Mas era o que tinha. Então, peguei uma necessaire da Real Tech Leaks e, enfim, esse foi o brinde que eu ganhei. Eu gastei ao todo. Vou pegar até a notinha aqui pra falar pra vocês certinho o valor de tudo. Eu aproveitei que a Sephora tá com promoção, acho que de mês de aniversário, alguma coisa assim. Então, eu já consegui 10% de desconto. Inclusive, quem quiser ir até a loja ou comprar pelo site, o site todo tem 10% de desconto, tá? Por conta dessa promoção. E, deixa eu ver aqui quanto eu gastei no total. Eu gastei R$1.206. Esse foi o valor que eu gastei. Nada que 10 parcelinhas não façam a gente conseguir realizar sonhos, né, gente? Então, assim, parcelei 10 vezes que é pra tentar não sentir. Mas vamos lá. Vou abrir aqui com vocês. Então, a primeira coisa que eu peguei foi isso aqui, gente. Isso daqui é um contorno da Hair Beauty. A Hair Beauty é uma marca da Selena Gomez. E tá muito famosa, principalmente na rede vizinha. Eu sou muito influenciada pela rede vizinha, de verdade. Eu amo tudo que o pessoal posta lá. Gosto muito. E adoro acompanhar meninas que vão, sei lá, conhecendo produtos novos, dão dicas de produtos. Enfim, é meio que blogs, só que na versão vídeo lá no TikTok, vídeos curtinhos. Então, eu gosto muito disso. E muita gente fala sobre os produtos da Hair Beauty. E aí, eu tava pesquisando sobre o que eu queria comprar. Eu tava na dúvida entre o blush líquido e o contorno. Mas eu resolvi pegar o contorno, porque eu acho que eu vou usar mais. E eu adoro contorno, principalmente contorno estique, em bastão. Eu tô gostando bastante. Então, eu peguei esse aqui da Hair Beauty. A cor que eu escolhi foi a Bright Side. Essa cor aqui, ó. Eu tô olhando pra esse canto porque eu tô com um espelho ali pra tentar enxergar. Que a luz não tá muito, né? Tá de noite já. Mas é um tom... Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Mas é um tom... Ele é um tom mais frio, sabe? Que é o que eu queria. Ai, gente. Olha que coisa mais linda. Sério. É muito luxuoso. É pesado, sabe? Ai, é surreal, gente. É muito lindo. E deixa eu abrir aqui. Olha que lindo, gente. É um bastão. Vocês conseguem ver? É bem bonitão. Vou fazer um swatch? Ou nem faço? Acho que eu não vou fazer. Porque eu quero gravar um vídeo usando tudo isso aqui. Mostrando tudo pra vocês. Enfim. Mas é bem bonito. Ele é retrátil. E não tem cheiro de nada. Ai, que medo de estragar. E é isso, gente. Esse foi o meu primeiro produtinho da Hair Beauty. Foi a primeira coisa que eu peguei lá na loja. E deixa eu ver o valor aqui pra falar pra vocês. Desse stick. Ele tem 7 gramas. Então, é bastante produto. E ele custou... Cadê? Nananã. Warm. Ele saiu por R$170,10. Esse foi o valor do stick da Hair Beauty. Próximo produto. Esse daqui, gente, não era a intenção comprar ele, tá? Eu queria comprar outro. É um pó... Eu queria um pó solto da Laura Messier, que é muito famoso. É um dos pós mais famosos do mundo. Eu queria muito o pó dela. Só que não tinha. Tava esgotado. Só tinha uns tons mais escuros. Não tinha o translúcido. E tinha o translúcido, mas era um pote, gente, desse tamanho. Sem brincadeira. Tipo, nível assim, que vai durar, sei lá, uns 10 anos. E aí, era caro também. Então, não quis pegar. E aí, a vendedora me indicou esse aqui da Anastasia. Anastasia? Anastasia? Não sei como pronuncia. Que, inclusive, é uma maquiadora, né? Muito famosa. E ela tem essa linha de maquiagem, que é uma linha super top. Assim, todo mundo é apaixonado por ela. E ela me indicou esse. E aí, eu comprei. Porque eu testei na loja. E eu, assim, achei sensacional, gente. Que pó incrível. É sério. É muito bom. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Eu peguei a opção mini. Tinha a opção maior e tinha essa menor. Eu fui na menor porque eu acho que é mais legal pra testar, sabe? Saiu por... Era 149 e saiu, na verdade, por 134,10. Ó, como é que ele é? Ele é desse tamanho. Deixa eu ver aqui na caixa quanto é. Ele tem 6 gramas. E eu acho que vai durar bastante, gente. Porque eu usei lá na loja e ele é tão fininho, sabe? Ó, ele é branquinho, mas ele não acrescenta cor. Que era exatamente o que eu queria. Eu queria só um pó pra selar. Eu não queria nada que acrescentasse cor. Então, eu escolhi esse daqui. Aí, tinha o grande que saia, acho que 279, eu acho. E esse menor, eu fui no menor. E gostei muito, gente. Sério. Eu testei lá na hora. E ele dá uma... Aí, você passa, assim, depois a mão e você sente. Como se tivesse um blur, sabe? Muito aveludado. Nossa, é muito bom. E super fininho. Adorei. Valeu bastante a pena. E eu fiquei feliz que no final eu acabei pegando um pó bem bacana também. Porque eu fiquei triste na hora que a moça falou que não tinha o da Laura. Mas esse daqui eu achei que valeu bem a pena. Gostei bastante. Então, esse aqui foi o meu segundo produtinho. Vamos pro próximo produto. Esse daqui é um batom de uma marca que eu sempre quis usar. Que é a MAC. Gente, vocês não estão entendendo. Isso aqui pra mim é realmente um sonho de princesa, tá? Quando eu falei pra vocês, né? Dessa coisa de estar aí no mundo da internet já há muitos anos e acompanhar blog e tal. Eu sempre via as meninas falando de batom da MAC e de produto da MAC e de tudo da MAC, sabe? E eu sempre quis usar alguma coisa da marca e eu nunca comprei. Então, isso aqui, gente, é de verdade. É o sonho da Amanda Paduand, sei lá, 2012, 2013. E tô muito feliz. Eu escolhi um batom da MAC. A cor que eu escolhi é a 650 Sower. Não sei como pronuncia. Essa daqui. Ai, gente, eu acho que não vai estar focando pra vocês, né? Porque eu não sei mexer nessa câmera porque tá ao contrário aqui. Eu tô com medo de desregular tudo. Mas, enfim, é esse tom. Que ele é um tom de marrom meio rosado que puxa aí pra um tom mais acinzentado. Não sei explicar, gente. Deixa eu tentar pegar aqui pra vocês verem. Mas eu amei nos lábios. Ele ficou muito do jeito que eu queria. Ai, que lindo! Eu não tinha aberto ainda. Ai, gente, que lindo. Nossa, maravilhoso. Hum, cheiro bom. Olha o tom dele. Ai, ele é muito maravilhoso, gente. Quando eu for usar, aí eu, obviamente, vou gravar um vídeo aqui usando tudo isso. Pra gente ver juntas. Mas ele é muito lindo. Ele é um tom que eu acho que puxa até um pouco pro lilás, assim. Eu gostei que ele não tem aquele fundo quente, sabe? Que isso me incomoda. Eu acho que deixa o dente amarelo. Não sei por que me incomoda isso. Então, eu acho que, sei lá, na minha cabeça fica com o dente muito amarelo. Então, esses tons que puxam aí pro marrom mais, pro acinzentado, eu gosto mais. Eu acho que fica mais bonito. Então, esse daqui foi o meu primeiro batom da MAC. Comprei. Deixa eu ver quanto saiu o batom. Cadê você, amiguinho? Saiu por R$125,10. Nossa, eu nunca imaginei na minha vida pagar R$125,00 num batom. Mas, enfim, né? Tô feliz. Agora, vamos pro próximo. Eu peguei uma esponja da Oceane. Porque as minhas eu não tô curtindo mais. Eu tô cheia de esponja ali. Que eu gosto de fazer maquiagem, fazer pele com esponja, né? Mas as minhas são todas da Shein. E acho que tem uma da Beliz também. E eu não tô curtindo. Eu acho que elas sugam muito produto. Eu acho que elas são muito porosas. Inclusive, até quando eu uso com a esponja seca. Eu acho que ela suga muito molhada. Então, não se falha. Ela suga muito. E tava me incomodando isso, sabe? Porque meio que tô desperdiçando produto. Então, eu queria comprar uma esponja mais legalzinha. E aí, eu peguei essa aqui da Oceane. Ela saiu por, acho que, R$27. É, R$27 essa aqui pretinha. E vou usando ela. Na verdade, eu fiz uma comprinha que não chegou ainda. Eu comprei os pincéis da Real Techniques. Ai, que chique! Ai, gente, sério. Esse mês tá assim... Tô realizando muito o meu sonho de Amanda Blogueira. E aí, eu comprei um kit com os pincéis da Real Techniques. E vem também a esponja. Mas, até chegar, né? Eu não sei quando chega. Eu acabei comprando essa daqui mesmo. Que eu quero testar. Quero ver se eu gosto. Saiu por R$27. Vamos abrir pra ver? Ele tá lacrado aqui. Mas eu acho que eu consigo aqui. Pra gente já ver como é que ela é. Todo mundo elogia super, né? Inclusive, a Mari Saad, quando fazia parceria com a Oceane, ela lançou também esponja. Tudo e todo mundo falava super bem. Então, eu acredito que deve ser a mesma qualidade. Nossa, é muito macia. Caramba! Achei bem macia. Gostei. Vamos ver depois, úmida, como é que vai ser. Enfim, eu só não quero que seja muito porosa, sabe? Porque realmente isso tá me incomodando nas esponjas. Agora, vamos pras três últimas. Eu vou deixar as duas, que assim, são as mais caras. E as que eu mais, assim, tô ansiosa. Vou deixar as duas por último. Então, deixa eu mostrar pra vocês essa outra comprinha aqui. Isso daqui é um bronzer que eu quero usar, na verdade, como contorno. E é da própria marca da Sephora. Eu queria um que tivesse um preço legal e que, assim, fosse bom, sabe? E aí, a moça me indicou esse aqui da própria marca da Sephora. Ele é o bronzer matte na cor 01. Ele é um tom mais acinzentado. Não chega a ser super acinzentado, mas ele puxa aí um pouquinho mais pra esse lado fechado. O que acontece? Eu sou muito branca. E pra mim, contorno, pelo menos na minha cabeça, eu prefiro contornos que eles puxam mais pro cinza. Porque eu acho que daí fica mais com cara de contorno mesmo, de sombreado no rosto. Quando fica com aquele tom um pouco mais amarronzado, eu acho que puxa aí mais pra um bronzer. Pra aquela coisa, tipo assim, ah, queimado, sabe? De sol e tal. E não é muito o que eu quero. Eu gosto mais de contorno mesmo. Então, por isso que eu optei por essa cor. Eu achei que ficou uma cor bem bonita. Ele tá lacrado aqui. Eu não sei nem abrir, então eu vou deixar assim. Mas ele é desse tom aqui, ó. Então, ele não é 100% acinzentado, né? Esse marrom acinzentado. Mas ele tem um fundinho que eu acho que combina mais. Então, eu escolhi esse daqui. É pesado a embalagem. É bem boa. Gostei bastante. E cadê? O preço dele saiu por R$143,10. Então, esse daqui é o meu novo bronzer. Porque não adianta nada. Tá com um monte de maquiagem aqui caríssima. E depois passar por cima alguma coisa que eu não gosto. Que eu acho que não vai ficar legal. Então, acabei pegando esse bronzer aqui. Vamos ver se vai rolar. Depois na maquiagem a gente vai ver. E agora vamos para os dois últimos. Que esses dois, assim, são os meus xodózinhos. São as duas coisas que eu mais queria testar. Que eu mais queria provar. Na verdade, o da MAC era o meu sonho mais antigo. Esses aqui são meus sonhos mais recentes. Mas eu tô muito feliz, gente, dessa conquista. Pra mim é uma conquista. Porque realmente é um investimento. E... Ai, tô muito feliz. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Olha isso aqui, gente. É simplesmente a base e o corretivo da Dior. Da Dior. Ai, gente. Eu tô muito feliz, sério. Ai, tô parecendo até meio doida nesse vídeo. Mas, cara. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter uma base e um corretivo da Dior. Sério, gente. Pra mim, assim, é fora da casinha imaginar isso. E eu tô muito, muito feliz. Porque eu queria muito testar isso aqui, gente. Sério. Todas as resenhas que eu vi, todo mundo fala muito bem. Que é, tipo assim, a melhor base da vida. Que o corretivo é incrível. Que a cor é maravilhosa. Que a textura é boa. Tudo, tudo. Só tem coisa positiva, sabe? E aí, quando eu decidi que eu ia investir. Que eu ia até a Sephora. Ia comprar ali o meu kit de maquiagem. Enfim, algumas coisinhas. Eu decidi que eu queria a base da Dior. E eu tava entre essa aqui, que é a Forever. A versão mate, né? Tradicional. E a Backstage, que é uma outra. Que é uma versão um pouco mais leve. A Backstage não tinha. E aí, tinha essa daqui. E eu falei, cara, então vai essa daqui. Eu testei lá. Deu super certo. A primeira cor que a gente testou já rolou. A minha cor é a... Cadê? 1N. Essa cor aqui, ó. 1N, que é neutral. E aí, o corretivo eu peguei da mesma cor. Porque eu não quero só corrigir. Eu não quero iluminar. Eu não gosto de corretivo pra iluminar. Então, eu peguei os dois. A duplinha. Eu ia pegar só a base, gente. Mas aí, a Ana me convenceu a pegar o corretivo. Porque eu queria pegar o corretivo. E aí, eu fiquei na dúvida. Eu falei, ia deixar quieto e tal. Daí, a Ana falou, amiga, vai, pega. Pelo amor de Deus. Você já tá pegando a base. Pega o corretivo também pra fazer a duplinha. E aí, eu peguei, gente. E deixa eu abrir aqui pra gente ver. Tô muito ansiosa. Eu acabei que... Eu só vi lá na loja, né? Testei e tal. Mas eu nem abri o meu próprio produto, né? Ele é tão bonito, ó. Olha isso aqui. Que luxo! Eu vou tentar focar aqui pra vocês. Pera aí. Ai, gente. Não sei se tá focando aí, não. Porque eu não tô enxergando nada. Minha visão tá uó. Mas é esse daqui. Olha que coisa mais linda. Ela é toda de vidro fosco. Ó. De pump. E o que eu gostei muito nessa base quando eu testei lá. É que, gente. Um pumpzinho, tipo, pequenininho. Rende muito, 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 muito mesmo. E eu sou time base leve. Então, assim, eu uso pouquíssima base. E aí, na hora que eu coloquei lá um pouquinho. E, tipo assim, eu vi o tanto que aquilo rendeu. Eu falei, cara, tipo, vai valer muito a pena. Enfim, essa aqui é minha base. E aí, o meu corretivo, que faz duplinha com ela. É da mesma cor, tudo a embalagem também. Ai, que lindinha. Tipo assim, é a versão bebê dela. Só que não é fosca. Essa aqui é fosca. Essa daqui já é brilhante, normal. Ah, enfim. Tô muito feliz. Deixa eu ver o preço aqui pra falar pra vocês. Já adianto. Não é barato, gente. Tipo, eu realmente investi muito. Porque nunca na minha vida que eu imaginei que eu ia comprar uma base da Dior. E eu ia pagar simplesmente... Cadê? R$350,10. Esse foi o valor da base, gente. R$350,00. É, não é nada barato. Tinha outras opções também. Que tinha o preço um pouquinho mais em conta. Aí, na faixa de R$280,00, mais ou menos. Mas, como eu falei pra vocês. Eu queria muito que fosse da Dior. Entre essa, que é a Forever. Ou a Backstage. E eu coloquei na minha cabeça aqui. Já que era pra realizar um sonho. Então, vou realizar o sonho do jeitinho certo. Então, eu escolhi essa base. E o corretivo, ele saiu por... Cadê? Corretivo... Lá, 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 lá. R$256,50. Então, esse foi o valor. O corretivo... Deixa eu ver o peso aqui pra falar pra vocês. Quantidade que vem. Ele tem 11ml. É bem grande. E a base tem... Acho que é 30. 30ml. Também grandinha. Enfim, gente. Minha duplinha nova de pele. Sério. Não vejo a hora de gravar esse vídeo. Pra gente testar tudo isso juntas. Bom, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Eu gosto muito de compartilhar tudo com vocês. Porque... Ai, vocês são minhas amigas. Então, eu me sinto aqui muito no FaceTime. A gente conversando. Eu mostrando as comprinhas. Vocês dando as opiniões de vocês. A gente conversando. Enfim. Então, é muito gostoso compartilhar tudo com vocês aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Depois me contem aí nos comentários se vocês têm algum produtinho desses. Ou se vocês querem também conhecer. Enfim. Ou se vocês têm algum produto pra me indicar. Porque eu quero voltar até lá mais pra frente, né? Não vai ser agora. Mas mais pra frente eu quero voltar pra comprar algumas outras coisas. Eu quero comprar iluminador. Quero comprar blush. Quero comprar várias coisinhas por lá. Então, se vocês tiverem dica de algum produto que vocês acham que vale bastante a pena. Deixa aqui nos comentários pra mim. Que eu quero já deixar anotadinho pra próxima vez já comprar. E, obviamente, que vai rolar vídeo testando tudo isso aqui. A gente vai fazer uma make bem maravilhosa. Vamos ver como é que os produtos vão se comportar na pele. Se realmente valem os R$1.200 que eu gastei. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like no vídeo. Deixa o seu comentário pra me ajudar a pagar essas comprinhas, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!